Bom dia, família. O que fazem de bom aí? Hoje tá sim tentando estudar, ó. Eu, aqui trabalhando. Ai, que vontade de um Mac. Sim, eu quero um Big Mac. Boa, eu quero um cheddar. Vou querer um Big Mac também. Um Mac lanche feliz pro Arthur e um quarteirão pra mim. Vou pedir um Family Box pra todo mundo. Chegou! Obrigado.